A gente volta em 41 voçãs para a gente vir assim E vamos aturar, vamos ver A gente volta em 40 voçãs para a gente vir Vamos ver E quando queremos ter noção de aí Vamos lá. Estamos em uma outra hora de conduzir. Um estudo aqui na Vallejo. Um estudo aqui por um estudo. Vamos lá, vamos lá. Agora é... Vinte, vinte, vinte... Vinte, vinte... Vinte, vinte, vinte... Vinte, vinte... Vinte, vinte, vinte... Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.